O Coritiba segue buscando a sua primeira vitória fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro e domingo não vai ser diferente na arena quando vai enfrentar o fracão pelo clássico Atletiba trigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. Mais uma vez, o Coritiba venceu em casa e chega empolgado para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro para quem sabe buscar a primeira vitória como visitante na competição. A diferença é que agora não sai aqui da capital paramaense. Terá domingo o clássico Atletiba na Arena da Baixada e o técnico Guto Ferreira, por exemplo, falou após a vitória sobre o Red Bull Bragantino que quer manter o 100% de aproveitamento jogando em Curitiba, já que desde que assumiu o comando todas as partidas o time venceu no Couto Pereira. A empolgação foi grande até pela forma como aconteceu a última vitória. A motivação está lá no topo, porém o volante Bruno Gomes, por exemplo, disse que o Curitiba precisa focar no trabalho durante a semana porque é isso o que vai fazer através de uma boa estratégia também que possa conseguir um bom resultado diante do Atlético no domingo. Acho que obviamente que vinde uma vitória bom porque o time vai confiante, mas acho que a gente tem que empolgar, até porque foi o que você disse, já aconteceu isso outras vezes. Enquanto eu estou aqui acho que aconteceu a maioria das vezes foi isso, a gente ganhava em casa e perdia fora. E a gente sabe que o time deles é um ótimo time também, não pode ir empolgado. Os caras estão numa final de Libertadores e o que a gente disse é um clássico, então eles também vão com tudo e a gente tem que estar preparado, mas acho que a gente tem que estar focado dentro do nosso objetivo, mas sem empolgação, sem nada, porque acho que não é assim que a gente vai chegar lá e vai ganhar deles, acho que é com trabalho e com humildade como a gente estava antes do jogo, do último jogo também, acho que tem que manter a mesma humildade que estava e é isso, acho que a gente tem que chegar lá e correr muito para fazer a nossa primeira vitória. Volante, Bruno Gomes, que se firmou bem como titular do Curitiba, jogando ali no meio de campo ao lado do Ressus Trindade. Para o clássico fica a dúvida de quem será o terceiro componente do setor, já que o Robinho ainda não voltou aos treinamentos, não será desta vez ainda que será escalado pelo técnico Guto Ferreira novamente, o Bosquilha vinha sendo titular, mas foi substituído ainda no primeiro tempo, contra o Red Bull Bragantino pelo Bernardo, que fez um bom jogo e também voltou para essa briga. Desta vez, o Guto Ferreira terá também de tomar uma decisão quanto ao ataque, já que não conta com o Varley, vinha sendo titular, num trio ali ao lado do Fabrício Daniel e também do Aleph Manga, Varley terá de cumprir suspensão. Pela expulsão na última rodada, são várias as opções que estão sendo analisadas. Pelo treinador, tem o Léo Gamalho, que pode voltar a fazer a função de centro-avante, com o Fabrício Daniel indo mais uma vez para o lado do campo, poderia o Hernan Pérez ser escalado por ali, tem também o José Hugo como opção, o Adrian Martínez, voltando após se recuperar de lesão, ou então, quem sabe, até uma mudança tática, reforçando o meio de campo. São alternativas que até o treino deste sábado, o último antes da partida, o técnico Guto Ferreira vai testar para definir a melhor estratégia pensando no Clássico Atletico. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolás França. Lembrando todos os detalhes do Clássico Atletico, você confere comigo domingo, a partir das 10 da noite, aqui na Rede CNT, cobertura total do Clássico Atletico, domingo às sete horas da noite na Arena.